Porto Belo, grandes empreendimentos imobiliários, uma cidade que era considerada pequena, aqui bem próximo ao Balneário Camboriú, entre Bombinhas e Itapema, que fica nessa direção, fica nessa direção a nossa cidade, e o que aconteceu nos últimos oito anos foi uma transformação geral aqui, e aqui virou uma alta valorização na construção civil. E eu estou aqui no principal acesso da cidade, porque aqui nós temos essa entrada e saída, que é uma das principais da cidade aqui, e aqui se formou, está se tornando a principal avenida, uma continuação lá da meia praia, que a meia praia vem de lá, naquele sentido lá. Separado, nós somos separados, ali é a cidade irmã, pelo rio, rio Perequê, inclusive agora vai receber um mega projeto, voltado ao desenvolvimento da região, com pier, com lojas, com grandes investimentos, né? Então nós estamos vivendo uma fase aqui fantástica, esses grandes projetos, pra que você, que tem interesse aqui na região, venha investir com a gente. Ó, isso aqui virou uma coisa muito linda. Tudo aqui é bonito, tudo aqui é muito bacana. Estão vendo aí? E aqui nós estamos na Ironil do Conceição, que é a principal, né? Que liga com Porto Belo, bombinhas, e no extremo lá, Itapema. Aqui num raio de 30, 40, 100 quilômetros, nós estamos entre Blumenau, Brusque, Navegante, Espenha, a região aqui fantástica, de litoral catarinense, pra que você que tem desejo de investir, de comprar, de ter qualidade de vida, você aproveite o boom da construção aqui, ó, e venha conviver com a gente aqui, estão vendo aí? Ó, olha que legal isso aqui. Isso aqui é o posto que a gente abastece. E agora eu vou fazer o meu retorno ali pra falar com um profissional da área, um dos mais qualificados aqui da região, que é o Ribas, Jorge Ribas, meu grande parceiro e amigo, que eu também sou corretor, sou corretor Gervasone, e trabalho ali. Tá nascendo pequenos projetos aqui, ó, uma inovação, bom dia, bom dia! É uma inovação isso aqui, né? Como é que é o nome? É lavanderia... Falça, falça? Lavanderia Fest. Fest. É de vocês isso? Não, não, eu sou cliente. Ah, opa, desculpa, você que tá na proprietária. Mas é uma coisa prática, né? Com certeza, com certeza, nesse dia, né, mais nublados assim, a gente vem, já lá... É self-service? Exatamente, alto atendimento. Olha só, eu sou corretor, eu trabalho ali, ó, mas eu tenho o canal Gervasone, que circula o mundo, tá em 62 países. Nossa, meus parabéns! É, como é seu nome? Gisele. Vocês são natural daqui? Não, eu sou paranaense, mas fazem 14 anos já que eu moro aqui. É, qual é a cidade que tu nasceu lá? Eu sou de Apucarana, no Paraná. Apucarana no norte, né? Exatamente, do ladinho de Londrina. Manda um beijo, que lá tem muito paranaense que compra de mim, e assiste meu canal. Um grande abraço a todos, podem investir, que aqui é certo. Eu tava falando sobre isso, as grandes obras, né? Pois é. E o crescimento grande que nós estamos tendo na região. O vídeo vai ser esse aí, Porto Belo, é os grandes projetos imobiliários. Ótimo. Depois tu vai te encontrar lá, tá bom? Certo, já vou procurar. Amanhã vai estar rodando. Beijo, muito obrigada. Deus abençoe você. Obrigado pelas... Olha que legal isso aqui, ó. Isso é uma coisa, uma modernidade aqui que não tinha. Que a gente tá mais acostumado a ver isso em filmes americanos, ó. Olha que legal. Tão vendo aí? Uma lavanderia que você vê em 30 minutos, né? Tem um preço aqui que eles colocam, ó. Tudo equipado com filmadora. Tão vendo aí? Olha que legal isso aqui. Pras pessoas que têm pouco tempo, ó. Tá? Uma cesta de roupa. Ó. Tão vendo aí? Muito legal. Já tô divulgando isso, porque é uma coisa bacana pra todos nós. Ó. Aqui tu paga. Bem bacana. Aqui é o material que eles já dão, né? Que eu fiquei sabendo aqui. Eu não sei quanto é que é essa cesta aqui. Ela tem um preço. Tá? Que eu não... Eu acho que tem aqui, ó. Mas é uma coisa muito barata. Tá? Não é caro. E isso aqui facilita a vida de todos nós. Beleza? Vamos continuar falando então de investimento. Já mostrei a lavanderia dos nossos amigos aqui. E você, se quiser fazer um bom negócio, Venha falar com a gente. Converse com a gente aqui. Vamos dando uma caminhada aqui, ó. Eu tô caminhando aqui de propósito Pra vocês entenderem Que aqui era muito pequeno. Nós era considerado uma cidade dormitório. Mas que nesses últimos oito anos aqui Se investiu pesado, né? Nos acessos de avenidas, entradas, asfalto. Agora estamos terminando de fazer A canalização do esgoto. E... E a parte de segurança, né? Isso aqui é o ponto forte de Santa Catarina E desse litoral. É uma fábrica de sorvete aqui dos nossos amigos. Ó. Muito legal. Eu gosto de mostrar as coisas da região. Porque... Tudo isso é importante pra nós. Tá bom, minha gente? Mas vamos ao que interessa agora. Eu vou entrar aqui E vou mostrar pra vocês É... Falar com o nosso amigo Ribas Que é o dono desta imobiliária aqui, ó. Tá? Fica nessa sinaleira aqui, ó. Um corretor muito conhecido E a gente tem grandes parcerias com ele E vamos falar sobre esses projetos aí. Beleza? Vou dar uma força aqui nos... Aqui nos celulares, né? Se vocês precisarem, é o site Pra ver locação, compra, venda Esse aqui é o site da imobiliária, ó. Tão vendo aí? Telefone. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vou falar aqui com a... Com a nossa colega. Seu nome? Marta, né, Gervas? Tá. A Marta trabalha aqui no escritório E é uma futura colega nossa. Já fez o Cresci, né? Sim. Tá ok. Tá aqui, pronta. Vamos atender. O fixo de vocês, qual é, Marta? Da imobiliária? Número? 4798-4174-418 Maravilha. Um abraço. Vamos falar com o seu Jorge Ribas. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, senhor Gervasone. Tudo bom, meu guerreiro? Tudo bem. Bem-vindo. Bem-vindo. E nós estávamos falando, começamos esse vídeo falando exatamente nesse assunto do dia de hoje aqui. Porto Belo, né? Essa cidade linda deixou de ser uma cidade dormitória e está vivendo um outro momento. É. Um momento ideal para o investimento. Exatamente. E eu falei lá fora que somos parceiro aqui na imobiliária, mas que você é uma pessoa mais qualificada porque você está no bairro há bastante tempo e tem um grande conhecimento do que está acontecendo aqui. Então, essa alta valorização, essas grandes obras, o que que você pode falar dos grandes projetos aqui, por exemplo, que eu sei que existe na região, e o porquê o que que as pessoas estão procurando aqui na cidade hoje para comprar e para investir? Entendi. Então, um pouquinho contando da minha história, que comecei lá no Oeste Santa Catarina. Sim. Lá eu tinha escritório de advocacia e também já era corretor e eu também já desenvolvia negócios imobiliários. Certo. São mais seis anos aqui, são 17 anos, 11, quase 12 anos lá e aqui seis anos são quase 17 anos estudando o mercado imobiliário. Sim. Quando eu cheguei aqui há seis anos atrás, dava para se dizer que tinha que ter visão para olhar para isso aqui e tipo assim, imaginar o que eu vejo hoje. Correto. E foi exatamente essa visão que eu tive, andei por aí, fiz pesquisa, conversei com um sócio meu que a gente começou e realmente ele queria ir para um lugar já de mais negócios. E eu disse para ele, eu vou me instalar por aqui. Minha filha já morava aqui, escolhi um lugar para começar a imobiliária, comecei aqui na esquina da Olinda Peixoto e depois a gente mudou para cá e estamos aqui plantando para colher no futuro. Sim. O que acontece na nossa região? De um ano e meio para cá, quase dois anos agora, o progresso chegou. Aquilo que eu sonhava, aquilo que eu visualizava pelo território que era grande, que dava realmente para expandir, chegou. Chegou a Havan, chegou a Comprão, Forte Atacado, Shopping Utilete, a Brad King. Viva Park. Viva Park, está chegando agora. Coisa que evoluiu de uma forma extraordinária. Ali logo no início, eu lembro que se comentava que essas empresas empregaram direto e indiretamente cerca de 1.200 funcionários. Então isso trouxe o crescimento porque a região é propícia. E no estudo que eu ouvi o Alcino Pascoaloto nos comentar há dois anos atrás, que o estudo que existe aqui é que o mundo inteiro está olhando para cá. Certo. Alcino Pascoaloto, para quem não conhece, é da grande construtora Pascoaloto. Exato. Uma das pioneiras a fazer grandes obras, né? Exatamente. Então ele fez essa pesquisa a nível mundial e ele dizia nessa palestra coisa que eu não esqueço nunca. Que as pessoas um pouco mais sonhadoras, mais bem-sucedidas, estariam buscando nos próximos anos a sua segunda residência. E onde que seria? Exatamente. Na nossa região que todo mundo gosta daqui. As praias são as mais belas praias do Brasil, eu imagino, e mais limpas. Então temos esse potencial com essa vinda do Viva Park e outros. Agora vou... Vou falar agora nessa semana com um investidor ali de Balneário Camboriú. Sim. Que está investindo em Tijucas. Olha só. Então aqui do ladinho a praia de Tijucas vai ter um condomínio de prédios. Que loucura, né? Bem ali na pesqueira, logo na entrada ali. Então isso aqui não tem mais como segurar. Sim. Se você é investidor, o momento é agora. porque daqui pouco tempo vai ter pouca coisa pra investir a não ser em apartamentos e tipo no Viva Park ou em novos... Novos... Condomínios. Condomínios, novos loteamentos. Sim. Mas aqui próximo do mar, próximo da praia, no Balneário Perequê, Porto Belo, Bombinhas, Itapema, o momento é agora. Sim. Se não for agora, vai ficar caro demais no futuro. E quem está investindo agora vai multiplicar, vai simplesmente dobrar o seu capital. Tem pessoas aqui que tem um terreninho, estão triplicando o seu capital agora com as construções. Sim, essa mensagem você está dirigindo aos construtores, investidores ou quem pretende investir na compra, né? Na planta, nessas coisas assim, né, Jorge? Sim. Tá. E a respeito de... O pessoal sempre se preocupa muito com a qualidade de vida. Como é que é a qualidade de vida aqui em si? Segurança, a estrutura, como é que está da cidade esse setor? Entendi. É o que eu busquei, justo porque eu tinha minhas netas que estão crescendo agora, num lugar que tivesse segurança e fosse bom de viver. Eu escolhi aqui para viver os meus últimos dias por aqui. Bastante dias, né? Então, se eu tenho isso para mim, para a minha qualidade de vida e eu gosto daqui, cara, vem para cá. Aqui é o lugar de você ter qualidade de vida. Agora, de manhã, por exemplo, eu saí seis e meia da manhã em caminhar na praia. Olha só. Uma praia linda, maravilhosa, que não tinha ninguém. Só eu caminhando na praia em total segurança. Aonde que dá para viver dessa forma? Sim. É muito difícil. E aqui, cada vez está melhor a segurança, cada vez nós podemos ver aí nas ruas agora, inclusive aqui pertinho da imobiliária tem uma câmera que está vendo tudo. Olha só. Lá na frente dos colégios, em todos os colégios já tem uma câmera da guarda municipal que está monitorando tudo. Monitorando tudo. Então, não existe mais como o bandido chegar aqui e não ser visto. Sim. Não existe como ele assaltar uma pessoa na rua que não vai ser visto. Correto. E isso nos dá total segurança. Perfeito. Daqui a pouco nós temos um Viva Park com uma tecnologia muito avançada que se o cara passar lá vai ser preso. Por quê? Porque a segurança vai ser muito moderna. Tá. E a respeito do atendimento aqui, nós temos uma das melhores práticas que o Jorge é uma pessoa muito dedicada e estuda aquilo que é necessário para aquele que quer investir, quer comprar. Então, eu gostaria, Jorge, que tu desse também o telefone e os teus contatos todos, porque eu sempre repito isso no descritivo do vídeo, inclusive, vou colocar tudo, o site, os contatos do Jorge, mas eu gostaria que fosse uma coisa mais personal. Se o cara quiser falar contigo num horário assim, vamos supor, fora de horário e mandar um recado pelo WhatsApp, né? Ou durante o horário comercial, qual era o número, o teu número pessoal para a gente passar para essas pessoas? Não tem hora, pode me mandar mensagem, às vezes eu até demoro um pouquinho para responder se caso tiver muito acumulado de mensagens, porque eu estou toda hora envolvido com os negócios. Correto. O meu telefone ainda é lá do Oeste, o DVD 49, 999-781737. E da imobiliária, 47984147441. E o site da imobiliária, você vai deixar então no vídeo. Pô, no descritivo. Exatamente. É só entrar no nosso site, tem vários imóveis de todo o tamanho, temos acesso aí a todas as construtoras, graças a Deus, estamos semeando algo que a gente, faz seis anos que a gente vem semeando isso. e com certeza isso que a gente está colhendo hoje é porque a gente semeou boa semente. Não tenha dúvida. Um grande abraço, eu vou te agradecer muito, tá? Porque nós temos parcerias comerciais, assim, também sou corretor, trabalho aqui com o Jorge, presto serviço junto com ele aí. E a gente tem uma referência, Jorge, não é porque eu estou na tua frente e todos os meus colegas dizem a mesma coisa, pela seriedade do teu trabalho e por respeitar os teus colegas. Te agradeço muito em nome de toda a comunidade, as pessoas que vão assistir esse vídeo, que isso vai rodar o mundo, já está em 62 países. Que bacana. Coisa bacana. E a gente está mostrando um pouco de Porto Belo, né? Porto Belo e os grandes projetos imobiliários. Agradeço a todos, a você e a Deus e espero que as coisas aconteçam cada vez melhor para todos nós. muito obrigado e um beijo no coração de todos.